Música Reconhecimento facial não é prova pericial. Essa foi a afirmação feita pela perita criminal ouvida nesta quinta-feira pela CPI do reconhecimento fotográfico nas delegacias. Parlamentares decidiram pedir a prorrogação do trabalho da comissão por mais 60 dias. A perita criminal de primeira classe Denise Rivera foi ouvida pela CPI. Ela relatou que nas delegacias as vítimas muitas vezes são induzidas a reconhecer fotos em álbuns e apontam pessoas inocentes por não conseguirem memorizar as feições dos criminosos. Já os peritos procuram características que diferenciam suspeitos, o que ajuda a reduzir o número de erros. É importante sim a perícia, porque a perícia vai conseguir as características morfológicas da face que são importantes e que diferenciam de uma população. Não é o fato de você ter dois olhos, um nariz e uma boca. Todo mundo tem, né? Então, a diferenciação é justamente nas características que individualizam cada indivíduo. A perita explicou que cabe ao delegado que comanda o inquérito requisitar ou não o laudo pericial. Se entender que não precisa, o caso segue sem a análise dos peritos, o que aumenta a probabilidade de erros. Denise também defendeu a realização de mais concursos para o cargo. Disse que o Estado tem hoje menos de 100 peritos legistas, mas a legislação define que deveriam ser 500 profissionais. Quando o delegado é diligente, ele com certeza vai querer a perícia, como aconteceu agora, nesse caso da velocidade do carro, no caso que atropelou o Kaique Brito. A perícia determinou, foi importantíssima, porque ela determinou qual era a velocidade que estava o carro quando houve o acidente. A CPI aprovou o pedido de prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. Definiu uma série de convites que serão feitos para as próximas reuniões e uma visita no dia 11 de outubro à 76ª DP na cidade de Niterói. Tivemos a opção por prorrogarmos a CPI por mais 60 dias, justamente porque entendemos que há aí a possibilidade de ouvir o novo secretário da Polícia Civil, também trazer um olhar mais experimentado sobre o sistema de justiça no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, por isso também solicitaremos que um juiz possa fazer e contribuir para a CPI, mas não só isso, solicitaremos também o Ministério da Justiça, o Ministério de Direitos Humanos e o Ministério Público do estado do Rio de Janeiro, já que são esses órgãos importantes e necessários num processo como esse de reconhecimento fotográfico. Legenda Adriana Zanotto